Música Vamos garoto, toma a linha Peguei, tem mais um junto Parece uma pescada, cara Não, acho que não Cara, acho que é um baiacu, velho Baiacu? É, um baiacuzão, cara Tinha outro atrás, cara Ah, não acredito, cara Tinha outro atrás maior que ele, velho Ah, cortou meu líder Cortou Levou o Jumping Jig embora tudo Ah, desgraçado, cara Putz Não deu nem pra mostrar, bicho Porra, cortou o Jumping Jig todinho Ai, cara, só pra rir, velho Pô, esse meu suporte improvisado não deu certo Ai, caraca Eu não sabia o que que era, cara Nunca tinha pego um baiacu grande assim Porra Olha aqui, gurizada Ai, cara, só pra rir, velho Levou o meu Jumping Jig todinho embora, cara Dois suportes e rook, tudo Desgraçado Badejo Ah, cara Badejo bonito Cara, deu até dó da paulada que eu dei nele Cara, badejinho Olha aí, galera Amanhecendo o dia Badejinho Coisa mais bonita Calma, garoto Vem que tu falou do chá O chá é foda Você pega ali Olha aí, gurizada Pegou no red chá Na camarão Badejinho aí, ó Naniquinho Bora Bora, 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 bora Caraca, a água tá um vidro mesmo Fala, moçada, meu Muito bom dia pra vocês Vou dizer pra vocês, hein É bom demais Galera, me mudei aqui pro litoral Mudei pra Itapema Esse vídeo aqui vai sair antes de um monte de vídeo Justamente eu quero contar isso pra vocês Tô com um monte de vídeo parado Tô devendo material pra vocês Mas calma que vai sair tudo Agora as coisas tão se ajeitando O trabalho tá se organizando A mudança se organizando, né E agora eu vou vender coco na praia Então é isso aí Quem quiser só chegar no verão aqui Então as coisas tão se organizando Tudo vai dar certo a partir de agora E eu vou atualizar vocês aí com os vídeos Tô aqui dando uma pescadinha Tô na parceria do Wilson Da Biguá Loja Biguá aqui de Porto Belo Do Ricardo que tá lá do outro lado lá Que me emprestou inclusive o caiaque pra pescar E... É isso aí Uma nova fase Me mudei depois de 13 anos em Joinville E agradeço a todo mundo em Joinville Graças a Deus eu tive uma boa vida em Joinville Mas chegou a hora de eu mudar E eu optei pra vir pra Itapema Por coisas do trabalho E por coisas da minha família E tô muito feliz aqui E agora eu vou pescar mais aqui, né Então pra quem é da região de Bombinhas Porto Belo Florianópolis Governador Celso Ramos Psarras Agora eu tô Tô mais aqui na região Então Pode me chamar pra pescar que eu vou Galera Então é isso Acompanha aí Já peguei um badézinho Vocês vão ver aí Ou já viram Bem bacana Os guris aí pegando os peixinhos também Estamos aí Dando uma explorada Conhecendo os pontos Aprendendo um pouco aqui sobre a região Vou ver se eu Providencio um caiaquezinho pra mim Acho que vai ser legal Aqui pra mostrar Um pouco da pescaria nessa região Vou pescar de barco também Com toda certeza Com o Felipe aí O parceirão que Sempre me recebe bem Tenho outros parceiros O Fernando também Que acompanha o canal E peça aqui na região E Vamos lá né Vamos mostrar conteúdo pra vocês Um pouco agora de conteúdo de mar também Claro que eu vou atrás das traíras Eu sei que tem muito Muito ponto bom aqui De traíra Assudes Por aí Então só pra atualizar vocês Sejam bem-vindos Na minha cidade Agora Agora eu moro na praia Sejam bem-vindos A Itapema Se nada der certo Vou virar surfista Vender coco E vender minha arte Então Nunca está ruim Para quem está na praia Vamos lá galera Acho que o Wilson Engatou uma garopinha ali Vamos ver se vai sair Nada Vai sair? Olha lá galera O garopo é bacana Conegata Faz assim ó Aqui ó Ae agora veio A garopinha Opa Olha a cor do camarão Vermelho né É o que ela mais gosta Não tem jeito A primeira pancada Tem que segurar Ah é um badé Ou é a garopa Mostra aí O camarãozinho vermelho É batata Garopa gosta pra caramba O dia quando a água está mais clara Como hoje É top Espero que vocês estejam Conseguindo ver alguma coisa Nesse meu novo modelo de filmagem Que eu ainda não tinha utilizado Manda pra vida Garotinho Manda pra vida Valeu garopeta Agora tá um vidro É Opa Soltou? Quase? Ficou preso Achei que era maior 14 libras Ela pega Não dá tempo Foi muito rápido Um encantador de garopas Galera uma coisa que é fato Uma pescaria dessa Claro que aqui a água Hoje tá um vidro Acho que até vocês estão conseguindo ver As estruturas Mas um óculos Polarizado Velho É o que salva Que você consegue enxergar bem Onde tá Tá a estrutura Muito bacana Fora que proteção Proteção Vamos lá pro bobear Mas olha só Não sei se vocês conseguem ver ali Virão Tem uma pedra ali Tá vendo? Então eu tô Jogando do lado da pedra Pra ver se eu encontro algum peixe embaixo E aí o visual ajuda muito isso Dá pra ver até os peixinhos Que tem ali Tem um monte de peixe Em cima da pedra Pra quem é iniciante na pesca De jig head Ou de jumping jig Ó Como é que você vai fazer? Isso aqui é um Isso é um jig head Que é a cabeça de chumbo Um anzol com cabeça de chumbo E aqui no caso Um camarão, né? Podia ser um shad Podia ser um Jumping jig Se fosse no caso Como é que você vai fazer? Arremessa lá Perto da estrutura Deixa o carretel aberto Um pouquinho Deixa descer um pouco de linha O peso vai ser conforme a profundidade e a maré Aqui eu tô usando 10 gramas agora Por exemplo Deve ter uns 6 metros aqui Eu acho Fica de olho na linha E fica sentindo aqui na vara Você vai sentir quando toca no fundo Ó Tocou no fundo Fica olhando Tocou no fundo E aí você vem trabalhando Tocou no fundo Assim que você vai Se você não tiver tocando no fundo Você não tá pescando Tocou no fundo É que os caras não pensaram Que essas alças Iam entrar aqui Rapaz Não Não, não, não É que os caras não pensaram Eu peguei um galo Tava dia bom O bala pegou o colô O cara diz o ano Que ele tinha pego um obalão E ela tinha pego Ah, vamos embora Vamos Peguei Ah, perdi Era o bala Era um pé vão Ai, caralho Bateou aqui fora Bateou aqui fora Puta O bala Caralho Não tem, né O cara senta quando eu roubá-lo Forcei demais ele Garopa Ou baiacu Ai, desgraça Quase certeza que é garopa Acho que é garopa Ah, desgrama Podia Podia ser um robalo Isso aí, vai sair Saiu Ai, perdi Ai, que caralho Era garopa Era garopa Era boa Era bonita Pera Ah, não acredito Hoje eu tô abençoado, hein Ai, papai Ai, caralho Vamos lá Atrás de mar Entrou um ventinho agora Eu acho que é hora de usar Me digam aí se curtiram essa forma de filmar Eu tô bem adaptado aqui Mas eu vou organizar isso melhor no futuro Mas eu acho que é legal assim Fica melhor do que no peito ou na cabeça E não sei se o áudio tá bom também Espero que vocês consigam me ouvir É um teste cruzado Um caiaque cruzado, né Testado Se tudo der certo, aí quem sabe eu amo Tá bagual Feito Tchau E aí, Wilson? E aí? E aí, como é que é a sensação de perder uma garopa de 5kg ali? E aí, Wilson, quer se defender ou tu vai deixar pro advogado? É, o cara, o advogado, realmente foi o mesmo. Não, mas quem rolou na ponta da vara não foi você, então é ele que se vire. Eu vi cara, eu achei que era um flecha na hora. Como é que ela fez? Pensa o biquinho dela pra fazer isso aí, né? Boa, cara, levou bonito, mano. Beleza, galera, fechar aqui então, a primeira brincadeira aqui. Agradeço aí ao empréstimo do caiaque. Agradecer ao Wilson também, lá da Biguá. Quem quiser material de pesca aqui na região pode ir lá na Biguá, que a loja tá muito bem servida. Tem na Camarão, inclusive, hein? Bora lá. Beleza, galera, acompanha aí. Vamos ver se com o tempo a gente faz mais pescarias aqui na costeira aqui. Porto Belo, Itapema, Bombinhas. Começar a conhecer a região aí. Valeu! Tchau, tchau.